A menina, a segunda, nessa segunda fila, o Senhor ministra para ti, vem, o Senhor ministra para ti, que o espírito de medo, você anda com muito medo, o espírito de medo vai sair de ti, porque aconteceu algo desastroso com teu pai, e desde que ele caiu, você desenvolveu um medo muito grande, é um espírito de morte, é verdade pai, o que aconteceu com teu pai? Perdi, desde que o pai ficou doente, aquele processo do tratamento e tal, o que aconteceu com teu pai? Ele perdeu a vida, ele perdeu o que? A vida, o que foi que eu disse agora? Era assim, desde que o teu pai caiu, ele ficou doente e depois caiu, e você desenvolveu o medo, até hoje você anda com medo e se sente inseguro, dando que em nada consegue se concentrar, é nada, é vida acadêmica, mesmo agora você está a tentar ver se pode trabalhar para ajudar em casa, nessa sua idade, mas tudo está bloqueado, aquele espírito de medo vai sair de ti, e aquele espírito de morte que destruiu o teu pai, ele não te vai destruir a ti a partir de hoje, e tu vais para casa, com quem vieste aqui? Veste com quem? Mãe, chama mãe. Mãe, Mãe Anitta. A casa caiu como se estivesse desabada Mas Deus tem um propósito para com esta menina aqui Há uma luz que está a vir sobre esta menina Você costuma sentir uma dor e palpite aqui no topo da sua cabeça Ultimamente você não dorme Às vezes chega lá para 23h50 e tal, fica de olhos abertos Você começa a apanhar sono lá para as 23h50 de madrugada É verdade, Pai Como? É verdade, Pai E depois, inclusive, o relógio biológico dela foi alterado Tanto que ela agora, a menina que acordava cedo, agora a menina que acorda tarde É verdade, Pai Por causa da hora em que ela vai dormir O Espírito de Deus ministrou para mim e disse Ora para aquela menina e ora para ela Porque a seta que destruiu o papá não vai destruir a ti E tu tens um futuro muito grande E o Espírito de medo vai sair de ti Serás uma menina ousada Uma menina abençoada Ao sair daqui, inclusive eu vi ela pegar um envelope assim Como se fosse um diploma Como se fosse um diploma nas mãos É verdade, Pai O que é verdade? O envelope que eu trago aqui tem meus documentos Traz lá Jesus está neste lugar O que é verdade, Pai? O que é verdade, Pai? O que é verdade? Aprovados e abençoados Portas vão se abrir para ti Na tua vida estudantil Na tua vida profissional Vão se abrir E verás glória Em pouco tempo Começarás a ver promoção do nada Mesmo pessoas antigas Na instituição Vão dizer O que é que tem esta menina? Como que chegou? Depois subiu É pela graça de Deus Porque Deus quer consolar esta mãe aqui Ele vai te abençoar Levanta ela A graça vem sobre ti E tu serás uma estrela brilhante Uma estrela cadente Nome de Jesus Livre Nome de Jesus Receba a tua vitória Ser livre desse espírito de medo Está abençoado E mamãe não terás tensão alta A partir de hoje Não terás tensão alta Nem artrose Receba a graça Em nome de Jesus Há uma revisão dos teus documentos Há uma promoção que está vindo para ti E só para o seu conhecimento Obrigada Jesus Não queria pôr isso em público Mas Ela será deslocada Para um outro sítio E depois E essa aí Vai pegar nos teus documentos E vai rever E declarar tua promoção Glória a Deus Aleluia Receba essa graça Levando as mãos Adora o Senhor Shalom Amados Eu respondo pelo nome de Anitta Domingos Machado Estou aqui nesse ministério Assensivelmente Desde 2018 Estou aqui ao lado das duas minhas filhas Para dizer que Amados Este Deus É maravilhoso Mudou completamente a minha vida Antes de eu estar nesse ministério A minha vida estava destruída Muita coisa errada acontecia Tudo não dava certo Mas quando eu conheci Esse bom Deus O Deus do Pai Apóstolo Honório Completamente a minha vida mudou Fui abençoada Com casamento A minha filha também Que está aqui ao meu lado Foi abençoada A mais nova também Foi abençoada Ela assim Tem aí um diploma Ela licenciou Está aqui hoje E recebemos A profecia do homem de Deus E hoje estamos salvos Em nome de Jesus Agradecer amados Quem segue realmente Quem crê É salva Nesse ministério Esse é o ministério Diz milagres Em nome de Jesus Muito obrigada Eu estou a agradecer ao Pai Agradecer a mãe Agradecer a todos os missionários E os irmãos que tanto me dão Força Nesse ministério Em nome de Jesus Amém Shalom Bom Eu hoje Recebi a profecia do homem de Deus Quero em primeiro lugar Agradecer a Deus Por ter permitido Com que eu chegasse A este ministério Agradecer ao Pai Agradecer a mãe Por todos os ensinamentos E muito obrigada Nós estamos aqui Para as três mãos Tudo aquilo que o Pai nos ensina Por isso hoje eu venho agradecer Pela profecia profissional Venho agradecer Por elevar a nossa família Em nome de Jesus Shalom 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 Amado Agradecer ao Pai 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 Agradecer ao Pai